Pelo segundo ano consecutivo, milhares de pessoas participaram da cavalgada e também da bênção dos animais da festa de São Francisco em Brejo Santo. Acompanhe essa matéria agora, aqui no blog do Faria Júnior. De 23 a 4 de outubro, Brejo Santo viveu a festa de São Francisco de Assis. Pelo segundo ano consecutivo, no dia 4 de outubro, centenas de pessoas foram às ruas para acompanhar a cavalgada de São Francisco. A pé, a cavalo, de moto e de carroça, os fiéis de todas as idades demonstraram sua fé no santo mais popular da Igreja Católica. A cavalgada se transformou num verdadeiro desfile pelas principais ruas da cidade, iniciando no bairro Renê Lucena, cortando as ruas do centro, atravessando a BR-116, até chegar na Igreja Matriz da Paróquia de São Francisco, onde centenas de pessoas já esperavam. Muitas delas levaram seus animais para também tradicional bênção, que ocorre após a cavalgada. Cavaleiros e os seus cavalos foram os primeiros a receber as bênçãos. Pais e filhos também. A nossa reportagem ouviu o Dom Gilberto Pastana, Bispo Diocesano do Crato. Olha, foi um momento muito significativo, muito importante, um momento cultural, religioso, onde a população e, sobretudo, os cavaleiros das Amazonas manifestam também a sua fé no seu padroeiro São Francisco. Mas, sobretudo, eu penso que o sentido dessa cavalgada é, sobretudo, esse cuidado com a natureza, o cuidado com a ecologia, o cuidado com os animais. Por isso, se conclui essa cavalgada, abençoando os animais. E é bom ver as famílias aqui trazendo, não só os cavalos, mas cachorro, gato, papagaio. São animais de estimação e animais que também acabam fazendo parte da família, a família de Deus. O padre Arnaldo Pereira, da Paróquia de São Francisco, também falou a nossa reportagem. Então, chegamos no dia da festa de São Francisco, dia 4 de outubro, aqui nesse momento da cavalgada de São Francisco, momento de bênçãos, momento da Santa Missa, momentos de procissão, de louvor e de encontro, momento da bênção dos animais. Então, para isso, tivemos uma novena e hoje celebramos o padroeiro da ecologia, o santo mais popular da igreja São Francisco de A6. Nossa gratidão a quem se dedicou, a quem se preparou, se doou e a quem está vivendo todo esse dia de bênção aqui em Brejo Santo. Devoção a São Francisco, busca de graças e bênçãos e aqui essa bênção dos animais tão bonita depois de uma imensa cavalgada. Então, ao povo do Brejo Santo, a você que participa de longe, a nossa gratidão. Hoje é um dia de graças, hoje é um dia de bênçãos para a nossa terra de Brejo Santo, para a paróquia São Francisco de A6. Então, Deus abençoe a todos. Se você gostou demais dessa matéria exclusiva do blog do Faria Júnior, curta, comente, compartilhe e siga-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Tchau, 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 tchau.